Olá pessoal, hoje é dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres e uma solenidade no Palácio do Planalto vai marcar essa data. Ativistas fincaram 1.206 cruzes no gramado em frente ao Congresso Nacional, representando as vítimas de feminicídio aqui no Brasil no ano passado. E hoje é dia nacional do doador de sangue, o Ministério da Saúde faz um alerta. Só a doação regular de sangue mantém estoques. A cada bolsa doada, até quatro vidas podem ser salvas, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, o Ministério Público está avaliando a necessidade da interdição da praia de Gruçaí, que fica em São João da Barra, no litoral norte fluminense, onde foram detectados fragmentos de óleo vindo do Nordeste. E no norte do país, cinco dos 15 municípios de Roraima estão com alto índice de infestação do Aedes aegypti, Boa Vista, Caracaraí, Iracema, Rorainópolis e São João da Baliza. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a maioria dos criadouros do mosquito está dentro de casa, em depósitos, móveis que facilitam o acúmulo de água parada, como vasos de plantas. Essas e outras informações você encontra aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.